Olá pessoal boa tarde a todos a todos acompanha nosso canal aquele abraço estou aqui na chacra hoje dando uma olhadinha nas recria eu fiz um vídeo pessoal falando sobre recria em pasta alugado e hoje eu queria falar um pouquinho sobre você que tem uma chacrinha um sítio que tem vontade de fazer a recria de fêmeas é uma ótima opção ela é uma as fêmeas elas crescem bem desenvolvem bem tendo capim um complementinho de proteínado alguma coisinha já desenvolve responde bastante pelo menos aqui está respondendo bem essas mais sentido aí chegou pouco tempo faz 30 dias trinta e poucos dias mas acho que estão aqui mais do começo aqui da do mês de abril por aí já estão num porte bem forte já nesse aqui a gente tem lá embaixo umas divisões de pastagem mais ou menos de um hectare e aqui em cima aqui tem cinco hectares que está sem divisão futuramente a gente vai estar fazendo algumas divisões de pastagem também o capim sempre fica mais conservado né e serve melhor os animais aqui a gente trabalha assim deixando sempre um um tourinho junto pra pressionar mesmo as fêmeas aí pra entrar em cio as que entrar em cio mais nova já mais jovem já são cobertas pelo tourinho já são cobertas pelo tourinho e as que não cobrir aí a gente faz um um exame aí a hora que estiver na base uns 24 meses por aí se não tiver bezerro aí a gente vai destinar para corte e as outras a gente leva para as outras áreas que tem os arrendamento das vacas para substituir alguma matriz né e pelo jeito acho que vai dar certo a gente começou a fazer isso agora eu fiz recria em 2018 aí vou virei tudo para sistema de cria não comprei mais nenhum lote recria e agora 2020 voltamos fazer recria de novo de fêmeas na verdade a intenção maior é recriar e formar matriz e as que não formar aí vai para agora destinado para corte mas é isso aí só mostrar mais um pouquinho do nosso nosso dia aqui trocar um pouco de experiências aí com vocês a gente fica muito feliz de estar podendo compartilhar se você tiver alguma dúvida deixa nos comentários comentários e até o próximo vídeo valeu